O que a Bíblia diz sobre dons espirituais, como Lucas relata o recebimento desses dons e como Paulo organiza e enfatiza a utilização desses dons pela igreja, pela comunidade, pelo corpo de Cristo, é isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos, por dentro do texto. Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal ou se você já acompanha os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, não se esqueça de clicar aqui embaixo no botão inscrever-se, ativar o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos produzido aqui no canal e deixar aí também o teu like se você gostar desse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou, qual a sua opinião sobre esse tema tão importante. Lembrando que se você deseja adquirir literatura cristã de qualidade, teologia, livros devocionais, bíblia de estudo, comentário bíblico, enfim, literatura cristã em geral, você encontra a um preço incrível, acessível e com frete excepcional lá no nosso site livrariaculturabíblica.com.br, o link também está aqui na descrição. Vou deixar também para vocês alguma indicação de literatura para a compreensão melhor do tema que nós vamos tratar aqui, ainda que de forma breve nós trataremos desse tema aqui. Você tem literatura no link aqui embaixo na descrição para você adquirir aí também, turbinar aí o seu estudo bíblico, o seu estudo da palavra do Senhor. Se você deseja aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, como ler e interpretar a Bíblia, eu preparei um curso com 13 aulas de hermenêutica, muito prático. O nome do curso é Interpretação Bíblica na Prática. O link também está aqui na descrição para que você possa também estudar a palavra do Senhor e aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, como você interpreta cada gênero literário, narrativa, epístola, salmos, sabedoria. Então você tem todo esse background aí para você interpretar a Bíblia sagrada. Então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre dons espirituais. Sei que esse é um tema polêmico e que gera muita divergência entre a igreja e não tenha a pretensão de que com esse vídeo eu sane algum tipo de divergência. É apenas uma ideia para você que me acompanha, para você que acompanha os vídeos do canal e para você que está acompanhando esse vídeo, saber como nós podemos tratar dos temas pneumatológicos e das questões dos dons espirituais de um ponto de vista bíblico. Já adianto para você que me acompanha que eu sou continuísta, eu sou pentecostal clássico, sou continuísta na questão dos dons, mas se você discorda, se você é um sensacionista, acredito que esse vídeo vai te ajudar também a entender a nossa linha de interpretação. Bom, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto bíblico, especialmente para o relato de Lucas, nós precisamos ter uma coisa em mente. Lucas é um autor bíblico segundo a tradição do profeta Joel. Se você reparar o relato de Lucas em todo o seu evangelho e em Atos, Lucas está altamente preocupado com missão e ele é um profeta que nós chamamos de profeta carismático. Você observa isso, a ênfase que Lucas tem dos milagres, dos sinais, você observa isso também pela missiologia aplicada em todo o evangelho de Lucas e também no livro de Atos dos Apóstolos. É por isso que Lucas está tão preocupado com a questão dos dons, com a questão dos sinais. Ele é o que nós chamamos de profeta segundo a tradição de Joel, porque é também a ênfase que ele dá no relato de Pedro, lá em Atos 2, quando Pedro diz que aquele evento do Pentecostes ali, aquela teofania que ocorreu, quando nós lemos o relato do batismo no Espírito Santo pela igreja, ele vai dizer que isso é o que foi dito pelo profeta Joel e ele vai fazer ali a referência, a profecia lá de Joel capítulo 2. A ênfase de Lucas também se encontra nas palavras de Jesus quando ele vai dizer ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E isso já no capítulo 24 do seu evangelho. E ele vai tratar desde o momento do recebimento e até a instituição da igreja como comunidade profética, ele vai tratar de um revestimento de poder, um empoderamento para testemunhar, uma capacitação para ministrar a palavra, uma capacitação para operar também sinais, prodígios e maravilhas. E esse relato é enfático em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Você observa lá em Atos 2 o batismo no Espírito Santo por parte dos primeiros discípulos ali, daqueles que estavam no cenáculo. Você observa isso também na conversão de Cornélio, quando Pedro vê que o Espírito vem sobre eles e eles ali falam novas línguas e também ali louvam ao Senhor. E você vê isso também lá quando Paulo chega em Éfeso, à medida em que Paulo pergunta se eles tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Ele fala, não, só conhecemos o batismo de João. E Paulo impõe as mãos sobre ele e eles recebem ali o empoderamento da parte do Espírito. Isso é que nós podemos utilizar dessa linguagem. Então o relato de Lucas, ele é um relato missiológico. Ele é um relato de poder de uma comunidade que entra com a autoridade da palavra do Senhor e com sinais. À medida em que isso é ministrado, altera todo o contexto social também daquilo que está acontecendo naquele lugar. E essa ênfase de Lucas é importante para nós entendermos aquilo que Lucas de fato quer dizer. Aquilo que Lucas está relatando do ponto de vista da igreja como missão na Terra. Já Paulo, ele vai ter uma abordagem diferente. Paulo é o que nós chamamos de um profeta, segundo a tradição de Ezequiel. Paulo está preocupado com o fruto do Espírito para utilizarmos a linguagem de Gálatas. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois aqui no canal, onde eu falo sobre obras da carne e fruto do Espírito. Paulo está preocupado com ética. Paulo está preocupado com restauração do caráter de Deus no homem. Quando nós olhamos o texto lá de 1 Coríntios, capítulos 12, 13 e 14, a ênfase de Paulo é altamente ética. Paulo está falando ali sobre a utilização dos dons pela igreja e não a maneira como esses dons são recebidos. Paulo também vai enfatizar lá em Gálatas a questão de se ter fruto do Espírito. Ou seja, você recebe o Espírito na conversão e isso é para todo crente. Todo crente deve ter fruto do Espírito. E essa ênfase no caráter, na restauração da imagem e do caráter de Deus em nós, a ética do uso dos dons no culto, essa é a ênfase de Paulo, à medida em que nós somos transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então, qual é o problema que muitas vezes é encontrado? É quando eu tento ler Paulo com as lentes de Lucas e quando eu tento ler Lucas com as lentes de Paulo. Essas ênfases que cada um dos escritores bíblicos dão, elas não são mutuamente excludentes. Ou seja, não é porque eu entendo o Espírito Santo como um agente capacitador que eu vou negligenciar a restauração que esse Espírito gera na minha vida. E não é porque eu creio nessa restauração que eu não posso crer que o Espírito também capacita. Nós não podemos observar também do ponto de vista da igreja e relevar algumas questões apenas porque alguém tem algum determinado tipo de dom suposto, mas tudo o que é feito na igreja precisa ser feito com base na Bíblia Sagrada. Então, o que nós precisamos apenas observar é que Paulo e Lucas têm ênfases diferentes para a questão do Espírito Santo. Elas se completam, Paulo completa o que Lucas diz ou Lucas completa o que Paulo diz. Elas estão falando da mesma pessoa da trindade e como ela capacita a igreja para que ela seja uma voz profética, para que ela seja a voz de Deus na comunidade, para que essa unção também do Espírito que os regenerou também regenere outras pessoas e como nós devemos tratar essa regeneração, segundo Paulo, como nós devemos ter caráter do Espírito e como nós devemos ter prudência no uso desses dons dentro da igreja, para que nós possamos ter um culto ali com ordem e decência, para que nós possamos ter um culto minimamente organizado. Se você quer entender melhor o que eu falei aqui hoje, eu quero primeiramente indicar este livro aqui, lançado recentemente pela editora Carisma. É um livro do Robert Mendes, Empoderados para Testemunhar o Espírito em Lucas Atos. É um livraço, vale muito a pena, gente. E o material da Carisma, você sabe, olha só quem está acostumado, papel amarelo, papel de qualidade para que você leia com conforto o texto. Também vem aqui com o marca página. Mas o mais importante é que ele vai buscar a pneumatologia, ele vai tratar de empoderamento para testemunhar, no texto bíblico, especialmente em Lucas Atos, mas também nos Evangelhos. Você vai ver ali João Batista e em Atos, especificamente. Lucas Atos é uma ênfase grande disso, desse livro. Mas você vai encontrar também muita coisa em literatura não canônica. Por exemplo, ele vai falar sobre a literatura da diáspora, a literatura palestina, a literatura de Qumran, dos manuscritos de Qumran, e a literatura rabínica, para você entender o que essas literaturas, o que esses textos também falam do ponto de vista profético, de empoderamento para testemunhar. Mesmo que você não creia como os pentecostais, vale demais a leitura aqui, porque tem muito conteúdo importante e que você não acha toda hora. Agora, com uma ênfase paulina, eu quero falar aqui para vocês de dois livraços do Craig Keener. O primeiro deles é A Mente do Espírito, a visão de Paulo sobre a mente transformada. Ou seja, você se converteu, você tem agora a mente de Cristo, você tem uma mente transformada. Eu li esse livro, irmãos, há dois anos atrás, aproximadamente, e é um livro que me impactou demais. É uma obra sensacional de Craig Keener, para você que quer entender aí, especialmente se você for reformado, esse livro é sensacional, ele atende tanto a pentecostais quanto a reformados. E o outro livro também, tratando sobre a ética dos dons na igreja, que é o Espírito na igreja, o que a Bíblia ensina sobre os dons. Você que é pastor local e quer organizar a sua igreja, especialmente se você é um pentecostal ou um carismático, e quer organizar a questão do uso dos dons na igreja do Senhor, e instruir os seus membros como utiliza os dons corretamente na igreja, qual é o conceito disso, também vale demais a pena. E o Espírito nos Evangelhos e em Atos, aqui ele trata também de pureza e poder divino. Isso aqui engloba tanto a capacitação e empoderamento para testemunhar, quanto a purificação, a pureza. Se você dá uma olhadinha lá no nosso site, tem um kit, Prey Kinner, ele está aqui na descrição, esses três livros você vai encontrar junto. Tem um link lá no nosso site também, para este livraço da carisma, Empoderados para Testemunhar. Pois bem, meus irmãos, é isso que eu queria deixar para vocês. Pretendo fazer alguns vídeos abordando a questão do batismo no Espírito Santo, entre as diversas tradições, falando aí como cada uma dessas tradições olham, a questão do batismo do Espírito Santo, você tem uma tradição pentecostal, uma tradição carismática, uma tradição reformada continuista, uma sensacionista, você tem carismáticos entre os católicos, vamos ver se a gente faz aí uma série de vídeos sobre isso também. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, deixa o teu like aí, se você discorda também, quero te ouvir, desde que respeitosamente, e compartilha esse vídeo nas suas mídias sociais aí, se puder, leia essas obras aqui, que vai te ajudar demais. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.